Eu sou o Rafael Psicólogo e eu precisaria do mesmo tempo de vida da personagem de hoje Pra fazer vídeo de todos os personagens que eu quero Hoje a reflexão é sobre Freerain Tem spoiler de todo o anime de Soul Soul no Freerain Vamos lá E imagina como seria a poupança de alguém que é imortal Poupança no banco Então esse é um anime que vai lidar muito com o fim da vida, com mortes e despedidas É uma história que faz a gente refletir muito sobre finitude Um filme que me veio na cabeça quando eu assisti esse anime foi O Homem Bicentenário Porém, mais do que 200 anos Freerain, a personagem principal, já viveu mais de mil anos O que significa que ela já presenciou muitas coisas Ela viu pessoas em seu vilarejo serem exterminadas Depois viu sua mestre morrer pelo ciclo natural de uma vida humana E após todos esses anos, vemos ela acostumar com esse ciclo de fim O fim da vida E com isso ela se acostuma também com as despedidas O que vemos na expressão dessa personagem é simplesmente um semblante de aceitação Elfos em diversas histórias são retratados como seres imortais Pelo menos de morte natural Visto que eles podem ser mortos até então de causas não naturais Como a própria Freerain cita no anime Os elfos também não costumam cultivar sentimentos românticos ou instintos reprodutivos Por viverem muito tempo, não acabam sentindo tanta falta assim desse tipo de relação Ou não vendo o sentido em fazer isso Se existissem elfos na nossa realidade Com certeza eles funcionariam de uma forma bem diferente da nossa Ser imortal implica em muitas coisas E pelo simples fato de sermos finitos, temos alguma forma de liberdade Liberdade de fazer o que quisermos de uma forma mais rápida Não sofreríamos com o fato de ter que viver o tempo inteiro, pra sempre Então sendo mortal ou imortal você vai sofrer Porém de formas distintas E tudo isso é bem mostrado nesse maravilhoso anime Freerain viveu mais que qualquer idoso que você já tenha conhecido E sabemos que as pessoas mais velhas funcionam diferente das pessoas mais novas Vamos mudando ao longo do tempo Nosso cérebro passa por mudanças adaptativas no decorrer dos anos Se você ver vídeos, gravações do seu eu de 5 anos atrás Talvez você nem se reconheça mais Seus sonhos e a maneira como você pensa pode ser totalmente diferente Isso é normal Estudos mostram que os adultos mais jovens Sofrem mais ansiedade e depressão do que os adultos mais velhos E estudos revelaram que as pessoas mais velhas são em geral Mais conscienciosas e agradáveis Além disso, são mais capazes de regular as emoções Quando comparados com os mais jovens Geralmente quando ficamos mais velhos E isso não é uma regra Tendemos também a nos sentir melhor com nós mesmos E com um melhor bem-estar subjetivo Vários estudos em todo o mundo Examinaram a satisfação com a vida ao longo da idade adulta Descobrindo que os adultos mais jovens Têm níveis de felicidade mais elevados Os adultos da meia-idade estão no meio E os adultos mais velhos são os mais felizes A idade pode fazer um bem enorme para a maioria das pessoas Mas é claro, isso depende de cada um Esse efeito não é comum em todas as pessoas Quando ficamos mais velhos Costumamos aceitar mais o fluxo das coisas O fluxo da vida Isso provoca uma queda maior no nível de ansiedade e insatisfação Uma pesquisa da Universidade da Califórnia em Davis Encontrou diferença na forma como as pessoas mais jovens e mais velhas Percebiam as imagens positivas e negativas A amígdala das pessoas mais velhas Quando comparadas a das pessoas mais jovens Respondia mais a imagens positivas do que a imagens negativas Um padrão de serenidade e tranquilidade é visto na Freeran Uma tranquilidade tão grande que parece em muitos ou menos que ela é bastante fria E bastante indiferente a todo mundo Mas acontece porque ela simplesmente aceita o ciclo natural das coisas Ela aprendeu isso, porque ela viu isso de perto várias vezes E com isso vemos no anime poucas vezes A linha de base emocional dela mudando Ela quase sempre está com a mesma expressão Ela é chamada de coração frio Justamente por não expressar muito suas emoções E pelo seu modo direto de dizer as coisas Sem se importar muito como a outra pessoa vai interpretar aquela mensagem Muita coisa muda na gente no decorrer do tempo Um deles é a nossa relação em ser afetado pela empatia O pesador chinês Yao Shu Demonstra em um estudo como mudamos em relação à empatia ao longo da vida O que pode explicar um pouco esse comportamento mais frio da Freeran Frio e Freeran né, parece né A equipe do pesador chinês escaneou os cérebros de jovens de meia-idade e de idosos Para ver como seus cérebros respondiam A equipe estava particularmente interessada nas redes neurais Que normalmente se ativam ao processar a dor ou as intenções de outras pessoas Eles descobriram que a atividade cerebral em resposta à dor diminui com a idade Mas a atividade cerebral ao processar as intenções de alguém permaneceu a mesma Os autores salientam que a capacidade de compreender os sentimentos dos outros Sem ficar emocionalmente perturbado pode contribuir para o bem-estar dos idosos Então existe um lado positivo na Freeran não ser tão impactado assim Outros estudos mostram que idosos respondem com mais empatia a situações que são relevantes para eles Parece que à medida que envelhecemos nos tornamos mais criteriosos Com quem de fato vamos ter algum tipo de empatia O termo mais velho e mais sábio poderia vir justamente daí À medida que o tempo passa tendemos a ficar menos preocupados com as coisas que não controlamos E também a entender os nossos próprios limites Coisa que a Freeran já parece entender há muito tempo E esse é um ponto bastante invejável da personagem Que parece se abalar muito pouco Ela não sente a necessidade de salvar todos ou ser responsável por todo mundo Ela dá liberdade inclusive para a sua discípula, a Fern E nem precisava né, visto que ela pode proteger a Fern durante a vida dela toda Fern inclusive que ensina muita coisa a ela Mesmo sendo mais jovem Mostrando como a nossa finitude pode forçar a gente a aprender mais rápido também Por viver muito tempo, Freeran também teve que aceitar a solidão Ela passa muitos anos sozinha, só com ela mesma E parece que o senso dela de que vai existir um futuro Que ela vai ficar muito tempo viva Que existirão outros séculos Tudo isso acaba trazendo uma espécie de tranquilidade para ela Que vai em desacordo com alguns tipos de psicopatologia Por exemplo, algumas formas de psicopatologia São consideradas úteis como enquadramentos problemáticos de horizontes temporais Como assim? Pessoas impulsivas por exemplo Agem como se o mundo existisse ou existisse de uma forma previsível Por apenas mais alguns dias Por isso que ela age de forma impulsiva Porque não terá outro momento Não terá outra situação Pessoas com transtorno de personalidade borderline Podem ser consideradas pessoas cujas autobiografias funcionais Se estendem apenas ao passado recente Muitas vezes agem como se fossem definidos por eventos que ocorreram nos últimos dez minutos E quando as pessoas agem como se apenas os próximos minutos fossem importantes Ou como se a história não fosse um guia para o futuro Elas tendem a se sentirem mais ansiosas Entende? E o contrário também acontece Quando as pessoas agem como se a história tivesse acabado Ou como se o tempo passasse tão devagar que nada importa Elas tendem a ser mais deprimidas A Freely não parece nem deprimida e nem ansiosa Mas sim com as expressões de alguém que não precisa ter pressa nenhuma Poucos momentos em toda sua jornada parecem afetar ela de fato Um deles a marca profundamente E faz ela se lembrar com frequência No anime um grupo específico de pessoas acabam marcando ela Himmel, Heiter e Aizen Ficam na mente dela mais do que ela pudesse imaginar E mesmo vivendo por mais de mil anos Esses acontecimentos nessa época se torna marcante para ela Aizen reflete ao falar para ela que a relação com eles Durou apenas um centésimo da vida dela Mas foi um centésimo que a mudou completamente Um estudo focado em nossas memórias pontuais Mostrou que algumas memórias carregam mais intensidade emocional E vivacidade ao longo de nossas vidas Eles passam como cenas de filmes em nossas cabeças E tendemos a lembrá-los repetidamente como pontos de referência em nossas vidas Essas memórias autodefinidas ficam ligadas a outras memórias semelhantes Juntas elas tendem a se concentrar em uma preocupação duradoura A se relacionar com um conflito não resolvido Ou a nos fornecer insights sobre a imagem caleidoscópica de nós mesmos Ou seja, algumas memórias meio que acabam situando a gente no mundo Elas podem fazer a gente olhar para a vida como se de fato tivesse valido a pena Nossas maiores memórias talvez não sejam exatamente sobre eventos gigantescos Mas sim de eventos cotidianos Aqueles que você não imaginava que lembraria E essa conversa que ela tem com a Eisen mostra um pouco sobre nós também Momentos pequenos podem marcar a gente de uma forma que podemos até mudar O que nós consideramos como sendo algo valioso E para a Frieden que viveu muitos anos e conheceu muitas pessoas Os pequenos momentos não tinham tanta importância assim Ela não entendia como era aproveitar o pôr do sol Pois ela já viu esse momento por tantos anos e tantas vezes E veria por mais centenas de anos Assim também como ela tinha dificuldade de entender as outras pessoas Visto que suas relações são passageiras e não duradouras Esse grupo marca tanto ela que ela passa a respeitar mais o tempo dos outros Que não tem tanto tempo assim quanto ela Sua mestre já dizia que o maior erro que ela cometeria seria a falta de vontade Que ela não teve de conhecer melhor as pessoas E esse foi o motivo de vermos a personagem chorando Uma coisa que acontece raramente no anime Pois ela ficou 10 anos com o mesmo grupo E quando o personagem Himmel morre Ela percebe que não conhecia ele profundamente Mesmo tendo ficado tantos anos com ele Quando ele acaba morrendo Ela acaba vendo o valor que tinha a relação dela com ele Como eu costumo dizer, o amor às vezes só conhece sua profundidade na ausência Não damos valor enquanto algo está ali Mas a questão é que não damos valor às coisas Porque somos ingratos ou pessoas ruins A Freiren não deu valor ao Himmel Não porque ela é uma pessoa ruim ou algo assim Mas por causa da forma que o nosso cérebro funciona Por exemplo, quando você anda pela sua casa Você presta pouca atenção ao ambiente Porque já tem um bom modelo dele formado nos circuitos do seu cérebro Já quando está dirigindo em uma cidade desconhecida Tentando encontrar o caminho para determinado restaurante Você é obrigado a olhar tudo em sua volta As placas de rua, os nomes das lojas, a numeração dos prédios Porque você não tem um bom modelo no seu cérebro desses ambientes E você pode esperar simplesmente E é isso que acontece com as pessoas também Nosso cérebro faz isso para gastarmos menos energia Você não presta atenção à sensação do sapato no seu pé esquerdo Porque já tem um modelo interno disso E esse modelo está constantemente prevendo o que você recebe Você só vai prestar atenção quando tem uma pedrinha no seu sapato Quando algo diferente acontece E com isso, aí sim sua atenção é chamada Assim como chamou a atenção da Freiren Quando ela percebeu que não veria mais o rímel Quando alguém se afasta, rejeita você ou morre Seu cérebro luta com as expectativas frustradas Só que aos poucos, com o tempo Ele vai se readaptando ao mundo sem aquela pessoa Então para a Freiren talvez isso pode ser mais doloroso ou não Porque ela vai ficar com aquelas memórias por muito mais tempo do que um ser humano Porque ela vive centenas de anos Ao mesmo tempo que ela tem muitos anos também Para meio que abafar aquelas memórias Pensa só, ela carrega lembranças de pessoas Que só ela, só ela mesmo Tem algum tipo de recordação Ela conhece pessoas que já morreram Que toda sua família já foi extinta Mas ela lembra Então é como se ela carregasse muitas histórias na cabeça Que só ela tem Então a Freiren por muito tempo Não viu necessidade em criar laços Ou aproveitar relações com os humanos O que trouxe arrependimento para ela no futuro Arrependimento que talvez centenas de anos Não fizessem ela superar Então com esse grupo Ela aprende a lidar com a finitude da vida E a respeitar o tempo das pessoas Antes ela citava que ensinar algo para um humano Não fazia muito sentido Visto que ela ensinaria um monte de coisa para a pessoa E a pessoa depois morreria Quando analisamos arrependimentos de pessoas mais velhas Vemos alguns padrões que se repetem em todo lugar Estudos mostram que Ter mantido contato com os amigos Uma vida fiel a si mesmo A vontade de ter expressado mais Seus reais sentimentos E ter ligado menos para a opinião alheia São dos tipos de arrependimentos Que mais estão presentes Em pessoas que estão à beira do fim da vida Em estados terminais E sentimentos de arrependimento a longo prazo São mais prováveis em decisões Que acontecem por inação Uma não-ação É quando escolhemos não fazer algo Aquele emprego no exterior que você nunca aceitou Ou aquela pessoa que você nunca teve coragem de convidar para sair Esse tipo de arrependimento é potencializado pela nossa imaginação Que compara o mundo real com visões do melhor mundo alternativo Você nunca pode saber como as coisas de fato poderiam ter acontecido Mas sua mente pode facilmente pintar um quadro otimista E criar ali uma mini distorção de que você tomou decisões erradas A sabedoria vem com a idade Mas apenas se você buscar isso também Assim como a Freire que demorou muitos anos Para começar a valorizar algumas coisas Para evitar a maior parte dos arrependimentos É importante tomar decisões Que sejam consistentes com as regras e valores de sua vida pessoal E com isso mesmo se as coisas derem errado Você saberá que a decisão fez sentido para você naquele momento Freire teria que se questionar por séculos Sobre o que acabou não fazendo por alguém Ao mesmo tempo que ela teria tempo para fazer novamente Mas sabendo que não seria a mesma coisa Então de certa forma nós humanos temos uma dádiva De que é ter um tempo limitado O limite acaba criando uma urgência na gente E essa urgência pode movimentar a gente para ação A jornada dessa elfa ainda vai nos ensinar muito Saber o porquê agimos é uma das melhores maneiras De prever determinadas situações Que tirem a gente de perceber o que é importante para nós Porque no final o que sobra são os momentos Com as pessoas que gostamos Com as pessoas que foram importantes para nós Então registre esses momentos presentes Pois eles podem se tornar um grande presente Para o seu eu do futuro Curta, se inscreva e compartilhe É apenas o começo E até a próxima